A paz do Senhor Jesus Cristo para todos Hoje está louvando o hino da Arpa Cristã Número 269 Louvarei ao meu amado Que todos venham curtir este belo hino da Arpa Cristã Que Deus abençoe a todos Glórias a Deus Louvarei ao meu amado Sobre todos exaltado Por seu sangue fui comprado Todo dia ele sou Com seu nome a melodia Com suave e harmonia Enche as almas de alegria Esse som Jesus Digno é de confiança Fui fiel e sem mudança Ele está minha esperança Em segura estou Seu caminho vou seguindo Sua força me incidindo Na carreira prosseguindo Quero ser eu entrar Averei meu rei glorioso Coroado Majestoso Mais que todos Amoroso Meu Senhor Jesus Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Louvarei ao meu amado Sobre todos exaltado Sobre todos exaltado O seu sangue fui comprado Todo dia ele sou Com seu nome a melodia Com suave e harmonia Enche as almas de alegria Esse som Jesus Lindo é de confiança Fui fiel e sem mudança Ele está minha esperança Bem seguro estou Seu caminho vou seguindo Sua força me incidindo Na carreira prosseguindo É no seu entrar Averei meu rei glorioso Coroado Majestoso Mais que todos Amoroso Meu Senhor Jesus Averei meu rei glorioso Coroado Majestoso Mais que todos Amoroso Meu Senhor Jesus Mais que todos Amoroso Meu Senhor Jesus Mais que todos Amoroso Meu Senhor Jesus Glórias a Deus Amém Jesus